E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone, você está aqui no canal Mimos da Cic, sejam todos bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você fazer essas lindas ponteirinhas aqui, tá? Feita de rolinho, tá? Ela é bem parecida com aquelas latas decoradas que eu fiz, a menina na lata e o menino na lata, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho, tá bom? Tá fazendo o maior sucesso nos grupos essas ponteirinhas, tá? O projeto não é meu, eu só estou compartilhando com vocês a minha versão, tá bom? Então, bora lá pro vídeo! Vamos começar a fazer a menininha, tá? Você vai cortar uma faixa de EVA, ó, tem 17, 22 cm de comprimento por 3,5 de altura, 22 por 3,5, tá bom? Então, pega aqui um lápis ou a caneta que você for usar pra fazer a medida, dá uma enrolada primeiro, assim, pega a cola, pode ser cola quente, tá gente? Enrola e segura, faz um fio de cola até lá no final, pra poder prender bem essa faixa, tá? E faz um rolinho, ó. Faz a grossura que vocês quiserem, tá? E a altura também. Passa a cola aqui pra poder finalizar. Finalizar, ó, retiro. Vai ficar assim, tá bom? Fiz aqui duas tranças, tá? Tem 22 cm por 1 cm de altura, fiz duas, tá bom? E agora a gente vai fazer o turbante dela, tá? Eu vou pegar aqui um pedaço de EVA. Mais ou menos, gente, 1 cm de altura, tá? Ó, uma faixinha. Mede aqui no rolinho e corta. Guarda esse aqui que a gente vai usar. Vai ficar assim. Vem aqui na pontinha dessa faixinha e faz uma pontinha, ó. Do lado e do outro, tá? É a mesma coisa que a gente fez lá na menina na lata, tá? Só que pequenininho. Ó. É a mesma coisa. Prontinho, fiz. Vai ficar assim, tá? Aí eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Você vai deixar aqui 1 cm de altura, tá? Ó. Vou marcar aqui. Deixa 1 cm aqui. E aqui abaixo que você vai passar a cola. Passa uma gotinha de cola. E coloca aqui. Ó, tá? Vira de frente pra você. E passa a cola assim, diagonal, tá? Ó. Vem com a faixinha subindo pra cima. Assim. E do outro lado a mesma coisa, tá? Dá um pouco a cola. Tá? E ficar grande é só cortar o excesso. Ó. Segura um pouquinho. Ó. Vai ficar desse jeito aqui, tá bom? E aí, agora a gente vai pegar as tranças e vai fazer o cabelinho igual dessa daqui, tá? Aí o cabelinho você faz como você quiser. Vou começar aqui da frente, ó. Põe cola em cima do turbante aqui, ó. Põe a ponta da trança. Tá? E aí, eu vou passar cola um pouquinho pra cima do turbante, ó. Na volta dele todinho. Até chegar aqui na frente, ó. Um pouquinho aqui pra cima, ó. Tá? E vou passar a trança. Ó. Vou passar a trança. Ó. Passei, ó. Vai ficar parecendo um pedacinho do turbante. E aí, você vai passando cola. E vai enrolando. Até fechar a trança na cabecinha toda dela, ó. Ó. Vai passando. É por isso que eu fiz duas, tá? Porque às vezes uma só não dá. Aí você tem que colocar mais um pedacinho. Tá? Ó. Ó. Vou colocar mais um pedacinho aqui. Ó. Mais um pedacinho. Aí você vai rodando e vai colocando até... Até você conseguir... Até você tampar tudo aqui, ó. Ó. Chegou aqui, você corta a trança. Ó. Põe um pouquinho de cola aqui dentro da trança. Ó. Vem com o bico do lápis aqui e coloca aqui pra dentro. Coloca todas as pontinhas aqui pra dentro. Ó. Pra ficar bem presinha. Ó. Tá vendo? Ficou assim. Agora, vamos fazer o... O lacinho da frente. Essa daqui, tá vendo? Uma só foi suficiente. Vou guardar pra fazer outra. Vou pegar aquele pedacinho que sobrou do turbante... E vou cortar dois pedacinhos, tá? De uns dois centímetros de altura, mais ou menos, tá? Pra fazer as pontinhas. Ó. Cortei. Dois pedacinhos. Vou fazer o corte como se eu estivesse fazendo uma folha. Ó. Tá vendo? Desse jeito. Dos dois lados. Dos dois. Prontinho. Pego aqui um pouquinho de cola. Vou pôr uma gotinha de cola no meio. Bem aqui no meio aqui, ó. Bem no meio. E vou fechar assim, ó. 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 Igual quando a gente vai fazer a ponteira de unicórnio, vai fazer a orelhinha do unicórnio. A gente faz assim, né? Ó. Mesma coisa do outro lado. Gente, no grupo tem uma mais linda que a outra, tá? Cada uma do seu jeitinho, tá? Não sei quem foi que criou. Só tô compartilhando com vocês a minha versão, tá? Tem muita atenção fazendo uma mais linda que a outra. Ó. Fiz. Vem aqui na pontinha, ó. E põe uma gotinha de cola. E vou juntar as duas assim, ó. Ó. Assim. Tá? Vou deixar aqui. Pego mais um pedacinho de EVA mais fino do que o que a gente usou. E vou dar um nó. Uma esticadinha. Dou um nó. Assim. Ó. Põe a cola nas costas do nó. Aqui. E coloco em cima dessas duas orelhinhas aqui. Assim. Venho com essas perninhas e vou trazer aqui pra trás, ó. Quer ver? Ó. Corto o excesso e trago aqui pra trás, ó. Tá vendo? O nozinho vai ficar bem aqui na frente. É só cortar o excesso. Passar a cola. E aguardar a colagem, tá? Ó. Vai ficar assim. E é só vir aqui na frente da bonequinha e colocar esse lacinho pra cima. Tá? Ó. Bem pra cima, assim, ó. Tá? Você coloca, cola do jeito que você quiser. Ó. Que fofinho. Tá bom? Vou deixar reservadinho aqui pra gente montar o roxinho dos dois ao mesmo tempo, tá? E agora vamos pro menininho. Já tem um rolinho pronto. Vou pegar o EVA marrom, que é a cor do cabelinho dele. E vou fazer isso aqui, ó. Esse EVA tem que dar a volta no rolinho todinho, ó. Até aqui. Tá? Se não quiser fazer cabelinho também, não precisa. E vou fazer os picotes assim, ó. Não precisa nem de molde, gente, ó. É só fazer esses picotes assim, até no fim da faixinha, tá? Ficou assim. Vou pegar essa faixinha picotada e vou passar no rolinho. No finzinho da cola, gente. Ó. Começar aqui de trás e cola até aqui na frente. Ó. Corta o excesso. E vai ficar assim. Tá bom? Vamos reservar aqui e vamos montar o bonezinho. Já vai ter o molde pra vocês lá no grupo Minus Assim Arquezanatos, tá? Eu já fiz o moldezinho no tamanho certinho pra vocês. É só imprimir na folha de tamanho A4, tá? Ou então dá pra vocês copiar na tela do celular, porque ele é bem pequenininho. Ele tem, ó, acho que uns... Deixa eu medir aqui. 6 centímetros. É bem pequenininho, então você pode estar medindo na tela do celular, tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui, ó. Tem uma partezinha aqui, ó, tá? Que é maior. Tem essa sobrinha aqui. Você passa a cola nessa sobrinha e põe o EVA por cima. Ó, formou uma coroinha. Depois que chegar nessa... Deixa eu chegar a minha luz mais pra cá. Você vai passar cola nas pontinhas. Em todas as pontinhas, tá? É o mesmo modelo, gente, da lata, só que em tamanho pequenininho, tá? Tamanho bem pequenininho. E aí, você vai começar a colocar uma pontinha sobre a outra, tá vendo? Ó. Você vai trazendo as pontinhas uma sobre a outra, ó. Desse jeitinho aqui. Ó. Bem facinho de fazer. Tá? Bem facinho de fazer. Vai ficar assim. Ó. Tá? Essa é a pontinha. E aqui a gente tem a abinha também já no tamanho certinho, tá? É só você estar copiando do molde. Essa aqui é a montagem. Ó. Põe a abinha aqui em cima. Ó. Tá? Se precisar tirar um pouquinho aqui por dentro, tira. Mas é bem facinho de fazer. E... Quem não tem experiência, às vezes pode ter um pouquinho de dificuldade, porque é tudo muito pequenininho, né? Ó. Vou cortar aqui um circulozinho bem pequenininho. Pode ser no furador, tá? Ó. E vou colocar aqui em cima. Pra fazer um acabamento. Ó. Olha que fofinho, gente. Ó. Vou passar cola aqui em cima da cabecinha. Bem na bordinha. Aqui do menininho. E vou colocar o bonezinho. Vou encaixar o bonezinho aqui, ó. Vai ficar... Bem apertadinho. Opa. Vai ficar bem apertadinho, tá? Pra não ficar soltando. Ó. Ó. E ficou assim. Agora vamos montar o rostinho dos dois, juntinhos, tá? Vamos lá. Vamos fazer o blushzinho deles. Eu vou estar usando batom. Pra fazer o blush. Pode ser despastel, pode ser maquiagem. Ó. Batom mesmo, tá, gente? Pra não ficar muito fraco. Tem algum batom aí na sua casa que você não usa, que tá vencido aí, ó. Coloca pra fazer blushzinho dos bonequinhos, ó. Uhum. Ó. Bom, depois de... De fazer o blush nos dois, vamos colocar os olhinhos. Eu vou estar utilizando olhinhos adesivos, tá? Da Estalier, tá? Da Estalier, tá? Biscuit. Eles têm uma diversidade de olhinhos, tá? Esses olhinhos aqui eu ganhei no... No sorteio lá da... Da Cibiscuit, tá? Do... Do Facebook. E eu tô amando esses olhinhos, tá? Então, vamos lá. Eu vou utilizar o adesivo. Aqui embaixo veio uma amostrinha. É o A001PP. É esses três modelinhos que tem aqui, tá? Eu vou estar utilizando eles. Vou pôr na menininha. Eu vou passar um pouquinho de cola instantânea, tá, gente? Por quê? Porque os adesivos, eles soltam do EVA, tá? Então, eu vou passar um pouquinho com o cabo do pincel aqui de cola instantânea. E vou colocar o olhinho aqui. E já mostro pra vocês, tá bom? Tá bom? Eles são bem pequenininhos, tá, gente? Deixa eu colocar o outro agora e já mostro pra vocês, tá? Gente, é tão pequenininho. Eu não tenho prática ainda em colocar, mas eu pego o jeito. Olha o tamanzinho, gente. Que coisa mais fofa. Eu vou colocar agora o do menininho, tá? Esses abaixo aqui, minha amostrinha. E eu tô usando as amostrinhas também. Então, vamos lá. Vou colocar. Eu achei uma gracinha. Tá? Não é parceria não, tá, gente? É que eu ganhei num... Num sorteio. Mas, com certeza, eu vou tá fazendo uma compra de olhinhos, porque é muito prático, tá? Olha que graça. Tá? Depois que a gente fez os olhinhos, aí é só desenhar a boquinha e o narizinho. Se você quiser fazer o narizinho com EVA, você pode fazer. Ou então, você só desenha. Vou só desenhar, tá? Vou fazer a boquinha de ladinho e vai ficar assim, ó, que fofura. Faz os cílios, né, ó. Ó. Os cílios dela e a sobrancelha. Dele também, ó, a sobrancelha. Ó. Cíliozinho pra baixo. Nariz. E a boquinha. E aí, se você quiser... Você pode tá reforçando o pontinho de luz. Mas eu não vou colocar não, porque eu acho que já ficou bem bonitinho. Olha que fofura, gente. Olha que gracinha que ficou. Olha que lindo. Tá? Olha, é bem prático esses olhinhos, né? Eu amei. É da estalher biscuit. Ó. Tá? E aí, você pode fazer o tamanho que você quiser. O modelo de cabelo que você quiser. Esse aqui foi o olhinho... Olhinho de resina, tá? Uma gracinha. Olha que fofo. Gente, que gracinha que ficou. As ponteirinhas. E coisa mais fofinha que ficou. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Que vocês tenham gostado. Vou tá deixando o molde do bonezinho pra vocês lá no grupo do Facebook, tá? O link aqui na descrição. Tá bom? Ah, e antes de acabar o vídeo, que eu vou falar pra vocês que essa bonequinha minha aí que vocês verem no começo do vídeo agora, com a minha tags que tomimos assim artesanatos, ela é da Joyce Nascimento, tá? Ela faz caricaturas, ela faz mascotinhas, dentre outros trabalhos, tá bom? Vou tá deixando pra vocês aqui embaixo o contato dela no Facebook. E ela tem preços maravilhosos, tá bom? Então, quem quiser interesse de estar fazendo com ela, ela arrasa, gente. Fica maravilhoso. Então, gente, olha que lindinho que ficou. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho pra não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!